Salve, salve rapaziada, eu sou o Engelan Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Arthur de Andrades. Por que hoje só consegue uma vaga quem foi indicado e não por condições? Cara, olha, eu estava conversando com um colega meu, e não vou citar nomes, ele trabalha numa grande empresa de segurança, cara. Uma grande, mas grande empresa de segurança. Ele falou que os piores vigilantes deles lá eram os que eram indicados. Eram os piores. E eles mudaram a política deles. E eu estive conversando com ele e falei, cara, a pior coisa que faz é o cara indicar, porque alguém está indicando se o cara não é bom. Ó, contrata esse cara aqui porque o cara tem influência. Cara, que influência é essa? Você vai, as empresas estão mudando. As empresas não querem se ferrar, sabe por quê? Porque eu sou empresa, olha só. Ó meu raciocínio para te ajudar a entender isso uma vez por todas. Eu sou empresa, tá? Preciso de um vigilante para colocar lá no meu cliente. Se esse vigilante não faz um bom trabalho, o meu está na reta. Vê um cara de fora. Contrata esse cara aqui, um delegado da vida aí. Contrata esse cara aqui. Você vai para ajudar o cara e coloca. O cara está lá, trabalhando. Crente que ele tem as costas quentes, porque quem colocou ele foi um delegado. Começa a fazer merda uma atrás da outra. Cliente vai lá e cancela o contrato. Porque você tem esse cara aí. E se você mandar embora? 40% de indenização. Todos os direitos trabalhistas garantidos. E muito mais. Você como empresa está só se ferrando. Aí quando você faz tudo direitinho, fala, não, eu vou contratar. Igual eles estão fazendo, tá? Não pegam mais indicação de ninguém. Eles contratam. Eles vão lá, olha currículo por currículo. Pega os melhores, faz a entrevista. Tem uma equipe que faz a entrevista antes de mandar para o RH. Só vai para o RH quem o operacional autorizar. Então as empresas estão vendo que é muita dor de cabeça. Olha só, o operacional, que é o supervisor, o coordenador, o gerente. Eles têm que estar livres para poder estar visitando o cliente, para dar um melhor serviço. Eles não podem ficar preocupados se o cara está fazendo merda no posto, não. Então veja bem, por mesmo que você seja uma indicação, seja a melhor indicação possível. Poxa, eu estou indicando o Ediland, tá? Poxa, mas o currículo do Ediland é top. Então você vai lá, aí você imagine, o cara me indica. Meu currículo é só vigilante, não tem mais nada. Aí o cara que não é indicado, tem vários cursos, poderia ajudar a empresa em várias coisas. O cara fala, caramba, velho, essa indicação aqui vai ficar para depois, meu irmão. Eu vou pegar esse cara, o currículo dele é melhor. Você vai arriscar? Se você for indicado, seja a melhor indicação possível. Faça a sua parte também, cara. Não seja medíocre. Não fica dependendo dos outros. Seja o melhor vigilante que você puder ser. Beleza? 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma